Fala galera, meu nome é Lucas Palma e minha expectativa aqui para hoje é aprender como fazer uma consultoria de infraestrutura. Olá pessoal, meu nome é Thiago Santos. Minha expectativa para hoje é explorar esse mundo de consultoria e como encontrar um consultor. Sensacional, show de bola. Já caindo direto ao ponto aqui moçada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Hack One, onde o nosso objetivo aqui é ajudar não somente os analistas de infraestrutura a desenvolver a sua carreira em redes cloud e cybersegurança, mas também ajudar aqueles que precisam de apoio com todos os serviços que a Hack One consegue te entregar ajudando o desenvolvimento do seu negócio e principalmente você usar serviços de infraestrutura para conseguir vender mais, conseguir aumentar a receita da sua empresa e desenvolver o seu negócio, mais porque o nosso lema é conectar, proteger e acelerar. Bom, Thiagão, seja muito bem-vindo, cara, mais uma vez estamos aqui junto, hein, bicho? Cara, tá virando um corriqueiro já. Muito bom, hein, cara? Tô conversando mais com você aqui do que com a minha esposa, tá ficando complicado. Tá ficando complicado, cara, tá ficando difícil, hein? Cara, hoje a gente veio pra bater um papo aqui e já puxando um pouco mais pra prática da coisa, né? Como que a gente consegue implementar serviços de consultoria. E o legal é que quando eu tava pensando nessa nossa conversa, eu tive recentemente um bate-papo com as pessoas que vão participar do nosso evento presencial, nosso Summit Hack One Next, já vou fazer até um jabá aqui, porque todo ano a gente tem um Summit na Hack One e esse Summit é muito legal, cara, porque a gente consegue levar pro mercado um único evento que existe, que é voltado pro analista de infraestrutura. Normalmente os eventos, eles são focados no cliente, aí fica aquele, né, todo mundo sobe no palco, só fala uns groselhada lá e não sei o quê, babá, 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 vamos vender, 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 quando vê, você foi, não aprendeu nada e saiu do mesmo jeito, né? Mas esse é voltado pro analista. E aí nessa conversa com eles, a gente começou a discutir sobre, cara, na etapa, na jornada do profissional, né, do analista de infraestrutura, ele tem que ter o viés de consultor. Porque o viés de consultor é o que traz essa, não só a senioridade, mas que faz ele conseguir olhar pra conhecimento que ele tem e como que esse conhecimento gera benefício pro negócio. Porque, no final das contas, todo mundo tá trabalhando pro negócio, pro business, né? Como que você vê isso daí, cara? É, vejo como essencial, né, como a essência realmente do profissional que se enquadra, se enxerga ali na posição de ir além, né? Além do apenas ser qualificado pra implementar uma solução, daquele apaixonado pela tecnologia, mas assim como aconteceu comigo, né, e com muitos outros profissionais, num determinado momento, identifica que é um grande barato também e um serviço muito bem prestado pra sociedade, colocar aquele conhecimento em prática e levar soluções aplicáveis ao negócio, ajudar empresas a utilizarem aquela tecnologia, não simplesmente por falar, poxa, que legal ver esse firewall funcionando, nossa, ele agrega as regras assim, assado. Tô emocionado tecnicamente. Nossa, é aquela, né, aquela, aquele tesão que o cara fica, né? Todo mundo já, né, quem é analista aí tá se identificando com o que eu tô falando, né, cara? Então, você não perde essa essência, isso tá dentro da gente, né, cara? É muito legal, mas é um, acaba se tornando limitado, simplesmente, é como se estivesse ali jogando um videogame, né? Pô, mas isso, isso traz qual o benefício, né? Pra quem ajuda, né, esse tipo de, de, de solução? Como eu disse na nossa conversa passada, né, eu já vi ao longo dos anos soluções fantásticas, cara, assim, que você fala, meu Deus, cara, isso aí é, e não emplacou. Sim. Não emplacou, talvez pelo tempo, e tem as histórias emblemáticas, né? Nossa, lembra quando a HP desenvolveu lá o, o Palm Top, não sei nem se lembro se era isso mesmo, ou se ela comprou, enfim, mas foi um negócio que não emplacou na época. Sim. E depois veio o tom da onda lá do iPad, tablet, voltou, pô, né, revolucionário, todo mundo queria, mas isso já foi uma tecnologia lá atrás. Total. Então, não aplicava-se ao tempo, ao momento, né? Então, e era uma tecnologia fantástica, tanto é que veio a ser muito bem aplicada nos tempos de hoje. Então, tem realmente esse, esse encontro, né, do analista ali de infraestrutura, o analista de TI, que não, não que ele vai deixar de ser o apaixonado ali pela tecnologia, mas ampliar a sua, a sua mentalidade, a sua consciência da aplicabilidade e daquilo que ele sabe. E é difícil, né, cara, a gente colocar essa veia de business, né, de negócio dentro da cabeça desse cara, porque o cara, meu, técnico é isso total, né? Mas é também um avanço muito rápido se o cara consegue entender que ele tem um conhecimento técnico, mas ele tá ali pra ajudar o negócio. E quando a gente pensa em ajudar o negócio, tem uma jornada, né, pra implementação de uma consultoria, e aí já a nossa nova audiência aí, né, que são pessoas que têm interesse de colocar esse tipo de solução na sua empresa, que precisa de ajuda, tem problema de conectividade, problema de cibersegurança, problema de cloud computing, não consegue acelerar o seu negócio por causa de uma infraestrutura legada, mas aí já trazendo pra eles, a gente consegue pontuar aqui como que é essa jornada de implementação de consultoria. Vamos falar do modelo HackOne, né, que eu acho que o nosso modelo não é que é o melhor modelo do mundo, mas é o modelo que a gente consegue ter a validação que funciona, né? Tudo começa no diagnóstico, como que é essa etapa de diagnóstico, né? Por que que a gente tem que fazer um diagnóstico no ambiente pra poder começar a pensar numa solução nova de infraestrutura? Não é melhor já chegar aí na loja lá na Calunga, cara, comprar uns TP-Link, botar lá, porque lá em casa o cara faz isso aí, né? Coloca uns TP-Link lá, bicho, puf, e fala, tá funcionando, não precisa ver esse negócio desses caras aí, não. É, exatamente. Ó, eu acho interessante, já falando da HackOne, implementar, né, um modelo de consultoria, né, como é que funciona isso? E essa é uma pergunta constante, né, recentemente aí a gente fez um, na HackOne mesmo, eu vi que você, inclusive ali, publicamente, nas redes sociais, perguntava isso pra galera, né, pô, o que que vocês acham, o que que falta, né? E a maioria, assim, esmagadora dos analistas e caras feras, assim, mas, cara, eu não sei nem por onde começar. Total. É, não sei, cara, você tá falando um negócio pra mim que é um mundo novo, né? Exato. Eu sei configurar, eu, cara, eu sou... Você tá ali na empresa lá, cara, me passa o chamado e eu resolvo, né? Cara, me dá console aí, meu, login e senha e deixa que eu vou pro arrebento, né? Então, agora esse negócio de, cara, pô, modelar a solução ideal pra uma necessidade de negócio, aquela tecnologia, putz, eu... Então, é muito assim, cara, tudo que você tá fazendo aí, você sabe pra que que serve? Pô, é pra bloquear malware, é pra conectar a empresa, não. Pro negócio, você sabe qual o problema que tá resolvendo de fato? Qual a necessidade? Então, imagina, traz um sentimento de vazio quando você começa a pensar nisso, né? Fala, caramba, eu tô fazendo um negócio que eu nem sei pra que, né? Sim. É meio que eu fui doutrinado ali, tipo um robô pra executar alguma coisa, né? E na Hack One, cara, a gente desenvolveu, você falou de o melhor método ainda, né? A melhor consultoria, mas nós desenvolvemos um método, cara, inovador. É um método que... disruptivo no mercado, chamado... que começa, né? Nosso processo começa com esse método chamado anamnese. Anamnese, cara, pô, interessante isso daí, cara, pô, traz... Brincadeira, brincadeira, tô fazendo uma brincadeira irônica aqui, né? Porque eu faço muito uma relação com... e eu sempre falava, né? Pro time, assim, né? Trabalhando com times de consultores, enfim... Arquitetos, pessoas que têm que falar na linguagem de negócio. Uma consultoria, ela é uma consulta. Então, como que os médicos fazem... um bom médico, né? Um médico que se preza... como é que ele conduz uma consulta dele? Ele pratica um método de anamnese. O que é anamnese? Anamnese é uma pesquisa, uma entrevista com o seu paciente pra entender quais são os sintomas, pra conhecer o que que tá acontecendo com o seu paciente, pra ter uma troca. Então, esse processo que é chamado, né, na medicina já... Isso é, né? Tô... fiz a brincadeira, né? Que longe de a gente ter desenvolvido isso, a gente não tava aqui, né? Mas é um processo de... é o primeiro passo, né? Você falou do diagnóstico, né? O mercado costuma dizer, ah, é o assessment, né? Nosso... o americano, né? As palavras ficam mais bonitas, parece, né? Mas é onde... Já cobra 50% mais caro se você bota um inglês ali no meio da história, né, cara? Então, tudo começa, Lucas, com esse processo, né? E muitas vezes, esse processo, ele é negligenciado. E ele é negligenciado, inclusive, aonde deveria... Aonde nasceu ali, praticamente, que é na consulta médica. Eu li um livro, terminei de ler no começo do ano, chama O Poder Curativo das Relações Humanas. Foi escrito pelo cirurgião-chefe da época do... no governo do Obama. E que ele diz muito sobre isso. Ele falou, cara, a gente tá num momento agora que o paciente, ele entra no consultório e o médico, ele tem lá o reloginho contando, ele tem que fazer a consulta em segundos porque plano de saúde tá ali, tem que pagar e tal. Então, acabou. Virou uma máquina. E muitas vezes... Muitas vezes, não. E aí, você não tem esse processo de entender o que o paciente tem. Então, não rolou uma consulta. Rolou um processo comercial puro e frio ali, sem ter nenhum valor, inclusive, pra saúde da pessoa. E você vê que os médicos que mais têm resultado e são os mais bem pagos, é o cara que te escuta e ele sabe que, pô, por mais que você passe todos os sintomas que parecem com gripe, mas, de repente, é aquele detalhezinho, que é aquele remédiozinho que você já tomou, aquele remédio pra gripe, durante 4, 5 anos e sempre volta quando baixa um pouco a temperatura e descobriu que, na verdade, falta uma vitamina em você e aquela vitamina resolveu um problema que tava longo e duradouro ali durante 4, 5 anos, né? Exatamente. E no livro, né, o médico comenta, esse médico, ele comenta que ele é filho de um casal de médicos e ele ia pro consultório com os pais, né? Porque ele era pequeno e tal, e tinha que ficar ali. E ele via os pacientes entrando tristes, ficavam ali uma hora, duas horas no consultório e saíam sorrindo, abraçando com os pais e tal. E depois ele vinha entender que tinha uma dificuldade grande de os pais atenderem através de planos de saúde, porque não era lucrativo. Pô, demorar duas horas uma consulta? Sim. Mas, ao longo do tempo, isso foi construindo uma base muito sólida e esses pacientes, clientes, eram aqueles que voltavam, que se consultavam, que indicavam e que se curavam, de fato, né? E que tinham uma vida saudável. Então, o nosso processo de consultoria da HAC1, ela é muito firmada em cima desse princípio. É um princípio, realmente, o primeiro processo é ter uma consulta. ou ter uma consulta com um profissional qualificado que vai praticar ali a anamnese, né? Que é o que a gente chama de diagnóstico. É a nossa primeira reunião. Pode ser uma reunião online, uma reunião presencial. A gente vai entrar nos detalhes de como está estruturado a nossa empresa de consultoria para atender isso. E esse é o nosso objetivo. É humanizar um processo que tecnologia já não é tão comum. É muito no viés de desumanizar muita coisa. A gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando de um monte de coisa. Nesse sentido, né? De automação. Mas um processo de consultoria, ele primordialmente, para a gente, a gente preza pelas pessoas, consultores, e entender a raiz do problema e das necessidades. E aí eu acho que já tem um grande diferencial competitivo, né? No mercado. Porque quando a gente olha para o mercado tradicional aí de consultoria, a primeira coisa que os caras fazem, eles estão preocupados em gerar venda. Obviamente, né? A Hacking One é diferente. A gente também quer gerar venda, mas gerar valor. Uma venda que gere valor para o cliente. Mas qual que é o lance? Se a gente coloca uma pessoa que ela tem o objetivo principal dela, ela não tem aquela base de entender na profundidade a solução, cara, qualquer área. Se você pegar um vendedor e colocar ele na sua frente, não é um cara que entende realmente do produto, a primeira coisa que ele vai fazer, você pergunta, voa? Voa. Ele dá tiro? Dá tiro. Opa, ele cuida de criança? Cuida de criança também, né? Porque ele quer simplesmente assinar. Ele quer fazer o negócio desenrolar, né? Agora, quando a gente olha para o cara que tem um parecer consultivo, e aqui já tem um gancho também para os analistas. Por isso que o analista, ele sendo um bom técnico, é legal, é muito importante, mas ele tem que também ser um bom consultor para olhar do outro lado, olhar do lado do negócio. Porque se ele junta essas duas forças, eu entendo que é muito mais fácil você pegar um cara que é bom técnico e preparar ele para ser um bom consultor, do que você pegar um bom vendedor e falar, agora você vai ser um bom técnico, saca? Essa curva de aprendizagem técnica, ela é muito grande para ser preenchida. Agora, se você já tem o conhecimento técnico, cara, você está a um passo. E nós, né? Acho que todos nós começamos a carreira assim, né? Eu era, pô, analista na veia, cara, bit-byte. Até hoje eu gosto muito ainda, né? Mas você entende que a sua carreira, ela precisa ter esse viés mais consultivo, para você poder gerar um valor real ali para a empresa que você está atuando, né? Sim. Cara, os melhores consultores de negócio em tecnologia que eu conheço, que eu já trabalhei diariamente, os melhores eram técnicos. No começo da carreira, os caras eram ali os tecnicão, nerd. Nerd. Nerdão. E, cara, esses são os melhores, né? E trabalhar ali junto e ver. Então, o que isso prova para a gente? Prova, e eu sou prova viva disso também, venho me aprendendo e me qualificando nessas outras habilidades, mas eu também era um nerdão, cara. Era o cara esse daí que, cara, me deixa configurar o roteador aqui, e, cara, que é o que eu aprendi a fazer. Eu, porra, quando vi o link ficar up, subir todos os canais do E1 ali... Nossa, cara, o frame relay, né? Tá entregando a idade já, né? Era o que eu, cara, e não queria saber de papo, não, cara. Pô, entender, pô, aquela coisa chata ali, né? Que eu via acontecer. Eu queria ir logo para o pega ali, colocar no rack e configurar, né? Então, sou prova viva de que não é aquela coisa, pô, o cara nasceu com isso, né? Pô, nossa. Total. De novo, né? Os melhores, pode até ser, mas eu tô te falando da minha experiência, né? Então, os melhores que eu já trabalhei e vi são os caras que eram igual a gente ali, nerdão mesmo no processo, né? Veio do Beat and Byte, depois o cara faz essa convergência ali, ele entende que ele precisa dessa habilidade como consultor. Começa a elevar o seu nível de consciência, né? Começa a entender o porquê que ele tá fazendo aquilo, né? Então, e aí ele... Pra agregar cada vez mais valor até mesmo a sua profissão, né? Suas habilidades ali, ele começa a desenvolver, né? Começa a aprender. Poxa, isso aqui é bacana, né? Legal. Isso é gratificante. Eu falo que, assim, pra mim, hoje, e isso vem mudando, né? Até na nossa atividade, né? Na Hack One Consultoria, a gente lidera um time de formar consultores. Então, o sentimento de ser gratificante começa a expandir. Mas o que ainda brilha muito os olhos é quando a gente vê esse processo do começo ao fim. Sim. Que é começando por essa consultoria inicial. Diagnóstico ali. Diagnóstico, entender, construir a solução, implementar e ver aquele cliente, aquela empresa, colher os frutos e falar assim, cara, meu sistema melhorou. Cara, aquela comunicação que o banco de dados não sincronizava, meu estoque era furado, cara, meus sistemas caíam. Cara, e você vai de novo ali visitar, tomar o cafezinho e o cara, meu, virou teu amigo? Sim. Isso é demais, né? É, isso daí. E eu falo muito que, cara, infraestrutura é pegar o dinheiro que tá em cima da mesa e que você não tá vendo. O dinheiro tá aqui, ó, na sua frente, só que o cara não tá vendo. Reprimido ali, né? Tá reprimido. E porque ele vê o seguinte, né? Pô, o empresário também, ou o CEO, né, da empresa, que vai cascatear isso pra um CTO ou vai cascatear pra um SISO, que é o cara de cibersegurança, né? Mas o CEO, ele tá olhando pras possibilidades de receita que ele mais conhece. Só que esse é o dinheiro escondido que, se você não pega, você pode tá gerando outras receitas, mas esse dinheiro ali, ele vai tá sempre guardado num cofre que você poderia. Eu vou dar um exemplo, né? Se a gente pega um... Vamos pensar a infraestrutura de uma rede varejista, né? A gente falou bastante sobre isso no nosso último episódio. Mas você pega lá uma rede varejista e se o cara tem um problema de conectividade, que o link com as unidades, né, com as lojas dele, é um link que é instável, ou ele tem um problema de atualização do banco de dados que contém ali todo o estoque e o fluxo de informações que ele possui nas lojas. Isso tudo é o quê? Beleza. Não é venda nova, né? Ele não tá fazendo uma venda nova, só que ele tá deixando de acelerar o negócio dele por uma infraestrutura precária. E aí eu queria já entrar nesse ponto, a gente falar um pouquinho, cara, como que a gente ajuda, né? Vamos pensar em linha de produto, né? Se a gente olhar lá pro... A linha Shure, o que é a linha Shure e por que ela realmente ajuda o cara e por que esse dinheiro que tá escondido ali, que ele acha que vai gastar, só que na verdade ele vai investir, né? Por que isso daí deveria ter atenção do empresário e como que o analista consegue usar isso, a atenção do empresário, pra poder formatar isso numa conversa diferente, não uma conversa tão técnica, mas uma conversa diferente pro cara falar, caraca, agora faz sentido esse investimento. Boa. Começando assim, falando da nossa empresa, né? Da Haku One, da Haku One Consultoria, a direção, pra falar de... Pra já entrar em produto, né? Pra já entrar ali, descer um pouco mais o nível, né? Das ofertas e ela aplicada. Pra dar alguns exemplos, né? A direção que nós temos, a direção que eu tenho, né? Ali, primordial é não fazer o tradicional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não quer simplesmente encher a nossa prateleira de produto e bater na porta desses clientes, dessas empresas, supermercados, enfim, lojas e indústrias e vender esses produtos que eu tenho em prateleira. Então, parte desse princípio. E por que isso é importante? Porque ligado com essa introdução que a gente fez de fazendo a analogia com uma anamnese e trazendo a necessidade dos clientes é onde a gente formata as nossas ofertas. Então, nossa formatação, o nosso roadmap de produtos, o que a gente busca, desenha, molda pra levar pro mercado é baseado na nossa rede de consultores fazendo as suas entrevistas, fazendo as suas consultorias, mapeando um mercado que é muito difícil de mapear pra que a gente, então, formate, junto com os nossos parceiros tecnológicos, produtos que são realmente factíveis para aquela necessidade, para aquela dor. Porque a gente não quer simplesmente falar nossa, deixa eu ver qual que é o produto novo que o fabricante X, PTO que a gente tem aqui tá querendo lançar no mercado e a gente tem uma vantagem competitiva fantástica, vai sobrar um monte de dinheiro no bolso, é legal, tudo mais. Mas talvez não é o que aquele varejista, aquele cliente nosso veio reclamar pra gente de dor ou que a gente identificou numa consultoria que é a dor dele. Então, isso direciona o nosso processo como um todo. Acho que é bom deixar claro, né? Pra gente que tá se conhecendo aqui, né? Mostrando, falar sobre o processo nosso de consultoria. Então, baseado nisso, temos já linhas de produtos formatadas baseado nessa nossa... Nessa premissa, né? Nessa premissa. Que é uma linha de produtos que a gente chama de SHARE. Dentro da linha SHARE, o produto de entrada, que é um produto que atende... E a maioria deles, né, Lucas? Atende uma variedade grande de segmentos e setores, né? Desde indústria e varejo, que é o SHARE Link. O SHARE Link, ele é um produto, uma oferta, que é um produto nosso da consultoria Hack One, que a gente vai falar muito e vocês também podem entrar lá no nosso site, do nosso... Já vamos fazer aqui, ó. Hack One.com.br barra consultoria e ali você consegue ver toda essa linha de produto que a gente vai comentar. Inclusive, já consegue até fazer contratação direto pro site ou agendar um diagnóstico, né? E o diagnóstico, mais legal, cara, e acho que você não comentou isso, é que o diagnóstico, ele sempre pode ser gratuito. É. Isso é muito louco, porque uma consulta médica boa, que demora aí uma hora, duas horas, costuma ser carinho, né? Costuma ser carinho. Exatamente. Eu falo que ele pode ser gratuito porque vai depender exatamente do tamanho da corporação que a gente está analisando, né? Se a gente está analisando uma corporação que é um diagnóstico que vai demorar três meses, é diferente do diagnóstico que vai demorar 24 horas pra ser realizado, né? Exato. e parte da entrevista, então, se a gente parar pra pensar, poxa, quem deve estar aí nos escutando, nos assistindo, né? Falar assim, cara, eu vou ter que uma hora com um consultor qualificado ali pra conhecer o meu negócio, pra eu explicar, pra me direcionar, pra me entregar ali um norte, uma direção e eu não vou ter, vou pagar quanto por isso, é? E aí, esse é o ponto. não tem, a gente, na grande maioria das vezes, isso não implica num custo inicial, né? Isso faz parte do nosso trabalho porque a gente sabe que sem isso a gente não consegue trabalhar, né? A gente não consegue ajudar. Então, é parte de uma premissa também, né? E também um outro ponto que eu não quero deixar passar aqui que você me fez lembrar é que o processo nosso de consultoria por a gente prezar muito por essa questão humanizada, e de tomar como um princípio o próprio consultor, o analista, o conhecimento técnico, né? Dentro do grupo temos uma empresa muito forte de educação, temos os nossos livros aqui que a gente, né? Estamos produzindo, tá na esteira livros aí pra capacitar o mercado e consultores e analistas. Então, temos analistas espalhados pelo Brasil todo. Então, poxa vida, tô aqui em Minas Gerais, cara, será que vai ter um cara aqui pra falar uai, comer um pão de queijo e eu poder? Tem, cara. Tem sim. Ultra qualificada ainda. Pô, vou tomar um chimarrão aqui, tá com a gauchada, não tem um aqui pra... Tem também, cara. Tem, então, nossa rede de consultores ela tá crescendo, ela vai crescer, nossa meta é levar esse conceito, levar essa maneira nova, essa abordagem nova pro mercado. E nada substitui esse calor humano, né, cara? Você chegar a um... ser atendido... Pô, eu quando eu tava dentro de uma operadora, eu ia às vezes atender um cliente que tava lá no Nordeste. Existe um choque cultural, um cara do sul, existe um choque cultural ali, porque o Brasil, eu entendo que o Brasil, eles são vários... É quase uma Europa dentro do Brasil, porque, meu, tem vários paizezinhos. Na Europa, você sai de Londres, de... Londres não tá mais no Schengen, mas vamos colocar lá. Você sai de Budapeste e vai pra Eslováquia que é do lado, cara, parece que você, meu, viajou 12 horas, saca? Muda tudo. Muda tudo, né? E no Brasil também muda tudo. Então, por mais que a gente tenha esse modelo de empresas que elas atendem, é... Pô, São Paulo, a grande concentração aí desses profissionais, o segundo Rio de Janeiro, né? E aí elas atendem o... Todo essa... Esse raio aí do Brasil, cara, nada como você do sul sentar lá com um cara que, pô... Fala... Vocês falam o mesmo idioma, né? Um paulista sentar com outro paulista, um carioca sentar com outro carioca, um mineiro sentar com um mineiro, eu acho que traz uma proximidade aí também diferente, né, cara? E faz essa conexão, né, cara? Que a gente não quer ser só um provedor de tecnologia, mas também dar a confiança ali, a certeza que você, pô, a gente tá junto, tô perto, precisar, cara, bate aqui em casa e aí a gente vai resolver, né? É aquela... Parafraseando, né, aquela... Aquela máxima aí, né, do... De organizacional que falam que a... A cultura organizacional come a estratégia no café da manhã, né? Pros negócios, pra gente também, não adianta a gente ter a melhor estratégia do mundo se a gente passar por cima da cultura das pessoas, da cultura das regiões e o fator humano, ele é primordial. Quanto mais a gente cresce e evolui em desenvolvimento tecnológico, mais evidente será, na minha opinião, o fator humano vai ficar cada vez mais em evidência, né? É... Lendo o relatório do Fórum Econômico Mundial do ano passado, as habilidades do profissional pra até 2027, de 10 habilidades, 7 não são técnicas. Então, é aquela... Aquela frase de efeito, né? O futuro do ser humano é ser humano, porque cada vez mais a tecnologia vai automatizar, né? Então, a inteligência artificial aí já nem tá batendo mais na porta, já tá dentro. Então, vamos lá, né? Vamos... Tem que se relacionar, gente. Você que é o analista que gosta de conversar com máquina, aprende a conversar com pessoas também. Com gente, que é fundamental. Essa linha, essa linha Shure, cara, retomando lá o contexto, na hora que o cara olha pra ela e fala assim, pô, Shure Link que faz sentido pra mim, né? Que a gente falou, o cara começa pelo diagnóstico, olhei pro diagnóstico, fiz ali o... né? O scan do seu ambiente, entendi várias entrevistas, sessões de poder conhecer realmente o que você tem, o que você precisa, qual que é a dor. E aí, se de repente a gente cai na esteira de produtos, né? A gente poderia estar... Não, a gente vai conseguir abordar todos, né? Porque o tempo aqui não nos permite, mas só pra galera entender o contexto, né? Se a gente cai na linha Shure Link, na linha Shure, né? O Shure Link, ele vai trazer quais benefícios? O Shure Net, o Shure X Protect, né? E como traduz isso pro cenário do business mesmo, né? O que o business é beneficiado com essa solução. Show. É, então realmente, assim, naquela... naquela... naquele ponto que eu comentei, né? A gente não pode cair no tradicional, no que é feito, então seria muito comum é... diante de uma entrevista, de um diagnóstico, falar assim, olha, eu tenho esse firewall aqui, né? A gente é parceiro Fortinet, tá estampado aqui, olha, eu tenho o modelo 40F, o 60F, com a licença XPTO, tá aqui, ó, só comprar e vai, né? Então, é... não pode... tá no meu job description que eu não posso fazer isso. então temos aí que levar de uma maneira diferente, né? Não porque é uma estratégia de negócio, mas é porque o mercado compra, assim, né? Se a gente chegar para um pequeno varejista, um médio, né? Ele não quer saber, cara, se é 40F, o que você está falando, cara? Forte o quê? Meu, eu quero resolver o meu problema, tá? E para resolver o problema, muitas vezes, só a solução tecnológica, ali, o produto que os principais players oferecem para a gente não é o suficiente. É por isso que eles contam com rede de parceiros, contam com outras empresas para poder levar essa solução. E o Sharelink é um produto que ele é baseado no Fire of Fortinet, né? Que é o grande player de mercado hoje, né? Um dos maiores, né? Nesse segmento. E que é... faz toda uma abordagem com relação à comunicação também, né? Por isso que eu falo também é porque é muito amplo. Então, por isso que fica complexo vender produto. O que a gente oferece na solução Sharelink? O Sharelink, ele traz uma solução, um remédio para uma dor que é muito comum para as empresas, que é o tratamento das comunicações externas. Vamos lá. Vou dar um exemplo, um caso nosso de implementação simples. A gente tem uma... um supermercado que é matriz e filial. Você fica no sul, tá? Rio Grande do Sul. A matriz, ela expandiu para uma filial. A partir do momento que você tem uma rede agora, você precisa comunicar externamente com uma filial, você depende dessa comunicação porque o negócio depende da eficiência da sua operação. Então, eu não vou... Imagina que para cada localidade nova que eu vou expandir os meus negócios, eu vou ter que duplicar, triplicar, quadriplicar os meus sistemas, os meus bancos de dados, tudo. Não faz sentido essa economia de escala, escopo, dentro de um plano de negócio, faz sentido. Tecnologia é a mesma coisa. E qual era a dor? Qual é a dor que normalmente acontece? Pô, eu não... A comunicação da matriz com a filial, ela tem que ser ininterrupta. Tem que ser uma comunicação lisa, tem que fluir como se o profissional tivesse que está aqui na matriz, ele está na filial. A informação que está na filial tem que fluir para a matriz e vice-versa. e isso é uma dor porque nem sempre acontece. A gente conta com infraestrutura, vem melhorando muito, mas links de internet que oscilam demais, caem, a gente não tem uma visibilidade e esse controle ele passa por um processo manual. O que é no dia a dia? O que que nos é relatado? Cara, eu contratei dois links, três links que é para isso não acontecer, eu pago uma grana para esses links todo mês e continua acontecendo, fica ruim, ruim, ruim. O meu banco de dados do meu inventário do produto que eu tenho lá que estão na filial que puxa da matriz, não atualiza, quando atualiza, atualiza errado, a gente vai ver é porque o link está valento, mas eu tenho três links e aí você vai ver que não existe uma inteligência ali. o proprietário, aquele profissional que está ali querendo desenvolver, ele vai na solução mais rápida, que é aquela coisa, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio, compro lá e passa, vai resolver no primeiro momento, colocou dois links, aparentemente resolveu, mas não resolveu, porque não existe uma inteligência que vai falar assim, aquele link vai ficando ruim ao ponto de prejudicar a minha operação e eu já vou ter que migrar as aplicações para o outro link, então isso não acontece, o que acontece é, esse link vai ficando ruim, 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 ruim e ele só vai utilizar o outro link quando esse link primário cair de vez, ficar fora, acabou, aí se você tiver um equipamentinho ali na ponta, uma solução um pouquinho melhor, ela consegue chavear para o outro, e aí derruba tudo, e aí cai, volta, mas vai para o outro, mas precisa ter todo esse processo de vai ruim até cair, o problema é quando não cai e fica ruim por muito tempo, que você tem um recurso que você está pagando, que está lá pimpão, esperando entrar no ar e um ruim aqui que está lá ruim o tempo todo e esse aqui não entra, então você está, aquilo que você falou, você está usando, deixando, rasgando o dinheiro porque esse aqui está bom lá parado e você está pagando por ele ficar ali parado e a solução do share link ele endereça uma das coisas, ele endereça esse problema, ele resolve essa dor onde existe uma inteligência embarcada nele que ele consegue avaliar quando aquele link ele começa a apresentar uma degradação, uma perda de qualidade, ele já automaticamente, você não precisa de ir lá pô, vai lá tira o cabo vira fala pro fulano ir lá não, automaticamente ele já migra para o outro link e as suas operações os sistemas não sentem o seu caixa não para a fila do supermercado ali não vai parar porque o sistema parou porque o link está ruim gargalou enfim, uma série de problemas serão evitados e isso é o que a solução traz mas o que qual é o valor agregado que o share link traz também além da parte tecnológica em si todo um agregado de visibilidade pô, mas eu eu fico sabendo imagina você contratando uma solução eu fico sabendo que aquele link ele está ficando ruim e aí entrou outro porque a solução é tão boa que eu nem percebo mas de novo o dinheiro está indo pelo ralo se você está tendo um recurso dentro da tua empresa que não está produzindo como você deseja ou como deveria você precisa tratar você precisa ver o porquê que não está então você pode ficar com um link ruim ali pagando por ele por meses sem cobrar a operadora lá falou fulano pô estou te pagando aqui e você não está me entregando então dentro da solução do share link nós temos um monitoramento interrupto 24 horas por dia 7 dias por semana que esse monitoramento ele está ativo na estrutura da hack one temos infraestrutura redundante data center que vai monitorar esses seus links o equipamento que está ali isso faz parte da solução do share link e vamos entregar isso em tempo real então você vai entrar lá você a pessoa que faz a gestão da rede do supermercado nesse caso dando o exemplo da matriz filial desse cliente nosso lá do sul você vai ter acesso em tempo real para ver o que está acontecendo numa tela assim que a gente tem aqui ou ou não e também periodicamente você vai receber esse relatório das mãos daquele consultor que esteve desde o primeiro momento lembra daquela historinha da anamnese então aquele cara não foi embora não foi aquele vendedor pastel que chegou lá jogou aquele lero te vendeu o negócio e depois só volta na hora que ele vai querer vender de novo não não é esse esse não é o nosso nosso objetivo então periodicamente aquele consultor vai te dar ali os relatórios do que está acontecendo na sua solução quantas vezes houve aquele chaveamento qual foi o tempo de degradação o que aconteceu e de forma resumida não vai falar tecniquez vai ter lá o relatório técnico mas também vai ter todo aquele processo e o empresário cara ele tem que saber fazer conta né cara porque se ele não faz às vezes ele fica tentando apagar tanto incêndio e nesse exemplo que você bem colocou da matriz e da filial às vezes ele está lá pô cara perco a conexão direto com a minha filial os caras lá fazem um controle na mão do que está acontecendo e depois a gente tenta bater estoque aqui dos dois lados só que ele não põe na ponta do lápis o quanto de horas isso consome o quanto de energia o quanto de horas consome de vários profissionais que são envolvidos nessa história pra poder pensar que é ele 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 com um valor simbólico por mês ele conseguiria ter uma solução de ponta ele se contenta e o que o mais comum tenho certeza que todos os analistas aqui vão se identificar é que o mais comum que nós vemos no mercado são redes puxadinho é você crescendo vai montando bota um sobradinho aqui bota a casa do filho aqui bota a casa da filha aqui quando vai ver cara você tem um um puxadinho lá um terreno que era pra construir uma casa com um monte de outros barraquinhos ali né embarcado e acontecendo isso na rede porque o cara precisa ele passa por essa fase aí que ele precisa de conectividade eficiente de um lado pro outro aí o próximo etapa no desafio tecnológico do crescimento dessa empresa é ele desenvolver melhor a cibersegurança daquele espaço porque ele vai começar a se preocupar com isso aí ele fala puta agora eu vou colocar então eu já tinha colocado uma soluçãozinha mequetrefe aqui pra poder resolver resolveu mas não resolveu agora eu coloco um outro negócio que meu não fala com esses dois e ele fica um terceiro pilar ali dentro e agora eu preciso ter wi-fi puta eu coloco um quarto e agora eu preciso de pô ter um XDR um bom antivírus nessas máquinas aqui puta aí eu vou lá pro Avast meto um AVG da vida e acha que tá boladão cara tô tirando de letra só que na verdade ele tá construindo a própria ruína né porque isso vai acontecer do cara ter um baita de um problema na frente só que engraçado que a gente vê isso em pequena em média em grande em empresa de grande porte porque o crescimento ele é ele é muito desestruturado pela geração porque antigamente tecnologia era sempre custo hoje o cara que não olha como tecnologia infraestrutura como investimento cara ele já tá anos luz atrás do desenvolvimento do negócio dele né é primordial né sem tecnologia pra onde vamos não avança o negócio não avança aí e aquela coisa né quem quem gasta errado gasta duas vezes né gasta três vezes então o barato sai caro a gente vê muito isso acontecer né pô mas eu coloquei aqui eu fui lá comprei lá na loja tava passando no supermercado a minha compra e tava ali no do lado um antivírus eu fui lá comprei nove e noventa falei cara comprei dez instalei né comprei dez instalei aí que aconteceu é e pô pegou um Hansel lá que criptou tudo ferrou tudo pô mas não funcionou cara se fosse fácil assim as grandes compravam no supermercado também né exatamente isso acontece em Big Corp my friend essa conta chega pra todo mundo né e a gente conversa com a galera aí nosso mercado de tecnologia ele é grande e é pequeno ao mesmo tempo e cara a galera o hackers e os malware já tá também tudo meio automatizado eles não escolhem viu cara se é empresa grande se é empresa pequena e invade tá mais fácil cara invade onde tá mais fácil e aonde tá por isso que isso tem não lembro não vou trazer o número exato aqui mas o alvo um alvo fácil são pequenas e médias empresas justamente porque sistemas automatizados de invasão de ataques enfim vão entrar porque já tá automatizado já vai entrar onde tá mais fragilizado e são as empresas que não investem de forma adequada esse tema aí é um tema que eu gosto muito eu vou até puxar já deixar aqui plugado pra gente poder trazer ele no nosso próximo episódio a gente aprofundar um pouco mais sobre cibersegurança trazer uma próxima etapa nessa esteira de produto de desenvolvimento da sua empresa do seu negócio você como analista também entender qual que seria o próximo passo porque a gente começou a falar diagnóstico falamos aqui de um produto que resolve uma solução mas vamos entrar em cibersegurança em cloud computing mas a gente vai ter que deixar o próximo episódio porque a gente tá chegando ao final caramba já o negócio foi veloz é o seguinte galera pra acompanhar mais segue lá no instagram arroba ccie lucaspalma ou arroba hackone oficial hackone com c-k-o-n-e e a gente se encontra no nosso próximo episódio Tiagão muito bom estar com você aqui a gente fala junto é sempre um prazer nos vemos então no próximo episódio tamo junto abraço fui tchau 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 tchau